O Padre, sou professor universitário. Sabemos que o Padre está no ano 50 do seu sacerdócio. Damos, por isso, muitas graças a Deus pela fecundidade imensa do seu trabalho. Poderia, Padre, falar-nos resumidamente da sua vida de sacerdote e também, em poucas palavras, sobre a missão do sacerdote na vida moderna? E é verdade. Em primeiro termo, tenho que agradecer a Deus, nosso Senhor, estes 50 anos de trabalho. He trabalhado, queres que te diga como o suelo dizer, porque me vais entender muito bem, Ud jumentum, Ud jumentum factus unapulte, já traduzco, como um borriquito, se entende? Como um borriquito, estou em frente de Deus, tirando do carro. Ese foi o ofício ao qual eu me dedico. O meu ofício é servir ao Senhor, e por o serviço do Senhor, servir a todas as almas sem distinção. Uma parte da tua pergunta está contestada. E como sirvo ao Senhor? Falando das almas de Deus e só de Deus. Me esquece de que sou abogado. Me esquece de que tenho três doctorados que não me sirven para nada. Só quero recordar que sou Cristo. E Cristo fala de paz e de guerra. E Cristo fala de dar e de darse. E Cristo fala sempre de amor. De modo que, filho meu, te contesté. Eu não sei falar mais que de Deus. Não posso falar mais que de Deus. Se falasse de algo que não seja Deus, me equivocaria. E acho que esta é a missão do sacerdote. falar de Deus, repetir uma e outra vez as palavras de Cristo, o Senhor nosso, a doctrina salvadora do Redentor e administrar os santos sacramentos. Sem distinção, com amor, para todos igual. E aí E aí E aí E aí Obrigado.